Senhor, quantas vezes eu ouvi que não ia conseguir Quantas vezes eu ouvi que chegou o meu fim Eu sou aí que me lembrei da promessa Que me dizia sim, que eu estou contigo Não tem mais, porque eu sou o teu Deus Porque Ele é meu Deus, não dá coisa de me parar Porque Ele é meu Deus, não dá coisa de me deter Porque Ele é meu Deus e não desiste de você Porque Ele é meu Deus, não dá coisa de me parar Porque Ele é meu Deus, não dá coisa de me deter Porque quando eu deixei de fazer Não há nada que me perdo seu querer Eu sou aí que me lembrei da promessa Que me dizia sim Que eu estou contigo Não tem mais Porque eu sou o teu Deus Porque Ele é meu Deus, não dá coisa de me parar Porque Ele é meu Deus, não dá coisa de me deter Porque Ele é meu Deus e não desiste de você Porque Ele é meu Deus, não dá coisa de me parar Porque Ele é meu Deus, não dá coisa de me deter Não há nada que me interessa Não há nada que me interessa o seu querer Porque Ele é meu Deus, não dá coisa de me deter E me deter com tuas próprias mãos E mesmo eu caindo E perras pelo braço me faz prosseguir Mas eu sei que a tua palavra diz Que o choro pode uma noite durar Mas a alegria vem pela manhã Mas eu sei que estás comigo Não posso me calar Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Não me abandono a segurar em minhas mãos Tu me sustentas e guardas Com tuas próprias mãos Pois sei que estás comigo Pois sei que estás comigo Senhor Mas eu sei que a tua palavra diz Meu choro pode uma noite durar Mas a alegria vem pela manhã Mas eu sei que estás comigo Não posso me calar Eu sei que estás comigo Na luta pra o meu choro Na luta pra nação Na luta pra nação Eu sei que estás comigo Não me abandono a segurar em minhas mãos Não me sustentas e guardas Com tuas próprias mãos Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Na luta pra nação Eu sei que estás comigo Com minha condona segura em minhas mãos Tu me sustentas e guardas Com tuas próprias mãos Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Senhor 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 Eu sei que estás comigo Senhor Eu sei que vocês estão comigo Eu sei que estás com esperto Eu sei que estás comigo Eu sei que as coisas Eu sei que você está comigo Eu sei que vocês estão me Senhor, me ajude a prosseguir Sou tão fraco, tão falho, preciso de Ti Preciso na Tua presença, és tudo pra mim A Tua graça me basta e faz prosseguir Sou apenas o Teu servo, confio em Ti, Senhor O Sander se conhece no mais profundo do meu ser Me leva aonde eu nunca pude conhecer O Teu amor me basta, contigo vou De glória em glória Senhor, me ajude a prosseguir Sou tão fraco, tão falho, preciso de Ti Preciso na Tua presença, és tudo pra mim A Tua graça me basta e faz prosseguir Sou apenas o Teu servo, confio em Ti, Senhor São Deus, conhece o mais profundo do meu ser Me leva aonde eu nunca pude conhecer O Teu amor me basta, contigo vou De glória em glória De glória em glória De glória em glória De glória em glória Senhor, veja o ventre da minha mão O Senhor já tinha um chamado comigo E fez da minha boca uma espada aguda Mas eu sei que o Senhor me chamou pra vencer Como planta nova eu quero ser E aos Teus pés eu quero me render Te adorar, Te adorar Pois sei que Tu és digno de receber Pois sei que Tu és santo Pois sei que Tu és santo Pois sei que Tu és santo Senhor 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 Veja o ventre da minha mão O Senhor já tinha um chamado comigo E fez da minha boca uma espada aguda Mas eu sei que o Senhor me chamou pra vencer Como planta nova eu quero ser E aos Teus pés eu quero me render Eu te adorar Eu te adorar Pois sei que Tu és digno de receber Pois sei que Tu és santo, pois sei que Tu és santo, pois sei que Tu és santo, Senhor Como planta nova, eu quero ser E aos Teus pés, eu quero Te render Te adorar, Te adorar, pois sei que Tu és digno de receber Pois sei que Tu és santo, pois sei que Tu és santo, pois sei que Tu és santo, Senhor Que tu és santo, Te adorar, Te adorar, Te adorar, Te adorar, Te adorar, Te adorar, Te adorarś, eu quero te dar Amém. Quando tudo parecia difícil Quando tudo parecia impossível Quem te fez a promessa é fiel para cumprir Não pare e não guarde as ferramentas não Deus te chamou para ganhar irmão Deus te chamou para vencer Deus te chamou para dar frutos E está lutando por você Use, use, não parte e não guarde Use, use, lope e pegue Use, use, orde e Senhor Use, use entregue e terceira Use, use, não parte e não guarde Use, use, loude e pegue Use, use, orde e senhor Use e entregue e terceira Música Deus te chamou pra ganhar irmã Deus te chamou para vencer Deus te chamou para dar frutos E está lutando por você Use, use, não pare, não aguarde Use, use, louco e pregue Use, use, ódio e jejum Use, use, entrega e terceira Use, use, não pare, não aguarde Use, use, louco e pregue Use, use, ódio e jejum Use, use, entrega e terceira Um, 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 um Um, 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 um Senhor, tu és quem me guardas Tu és quem me protege Tu és quem me livra de todo mal Mas tu me conheces Eu sei que estás comigo E nada pode perder seu trabalhar E mesmo na luta E mesmo na aprovação Tu me levanta e me faz prosseguir Mesmo se eu andasse Se eu andasse a louvar E na saudade da morte Não temerei mal Eu sei que estás comigo Na luta a aprovação Eu sei que tu és santo Eu sei que tu és santo Eu sei que tu és santo Eu sei o mais Digno de receber, dono de toda a glória Ele tem poder para curar cegos e aleijados Por isso eu digo que Ele é santo Santo é o meu Deus Mesmo seu abraço, seu lugar e da sombra da morte Não temer em mão algum Pois sei que estás comigo, a luz da provação Pois sei que Tu és santo Pois sei que Tu és santo, Senhor Mesmo seu abraço, seu lugar e da sombra da morte Não temer em mão algum Pois sei que estás comigo, a luz da provação Pois sei que Tu és santo Pois sei que Tu és santo, Senhor Pois sei que Tu és santo, Senhor Ele é meu Deus E está comigo Na luta provação Nunca me deixa sozinha Meu Deus Mas não importa a situação Nunca me deixa na mão Porque Ele é o meu Senhor Estou aqui Pra te servir Te adorar Jesus Tu és o meu Pai Minha bondadeza Tu és a minha sol Mas não Confio em Ti Sou como Fortaleza Em Ti Confiarei Mas as propostas Vem querendo me derrubar Mas o Senhor O Senhor diz Eu estou contigo Para onde Onde Tu foi Estou aqui Estou aqui Pra te servir E te adorar Jesus Tu és o meu Pai Minha fortaleza Tu és a minha sol Tu és a minha sol Que tu és o meu Pai Que tu és o meu Pai Disseram que o meu sonho não iria se cumprir Disseram que eu iria desistir Mas a promessa que me fez por Deus E vai se cumprir E vai existir Prepara-se a mesa Na presença do seu inimigo Cruja a minha cabeça, Senhor Quem não quer ver Vai ter que ver Deus me exaltar Porque o que é meu Ninguém pode me tomar Porque o Senhor Já decretou E ninguém pedirá Disseram que o meu sonho não iria se cumprir Disseram que eu iria desistir Mas a promessa que me fez foi Deus E vai se cumprir E vai se cumprir E vai existir Prepara-se a mesa Na presença dos meus inimigos E urge a minha cabeça, Senhor Quem não quer ver Quem não quer ver Vai ter que ver Deus me exaltar Porque o que é meu Ninguém pode me tomar Porque o Senhor Porque o Senhor Já decretou E ninguém pedirá Prepara-se a mesa Na presença dos meus inimigos E urge a minha cabeça, Senhor Quem não quer ver Quem não quer ver Vai ter que ver Deus me exaltar Deus me exaltar Porque o que é meu Ninguém pode me tomar Porque o Senhor Já decretou Ninguém pode me tomar Ninguém pode me tomar Ninguém pode me tomar Paraicisse Ninguém pode me tomar Eu ... Tira essa tristeza Tira essa tristeza Deus está guerreando por você Mas Ele manda te dizer Segue em frente Porque eu estou contigo Eu sou o Deus que te guardo Eu sou o Deus que te compreendo E não desisto de você Estou batalhando por você Levante a cabeça Chegue em frente Não temo mais Não desisto Já não pares de crer Deus está guerreando por você Mas Ele manda te dizer Segue em frente Porque eu estou contigo Eu sou o Deus que te guardo Eu sou o Deus que te compreendo E não desisto de você Estou batalhando por você Levante a cabeça Segue em frente Não temo mais E não desisto de você Segue em frente Eu sou o Deus que te guardo Chegou teu momento, chegou tua hora É Deus que determina o final da história E o final é hoje Não passa de hoje, dia de vitória Chegou teu momento, chegou tua hora É Deus que determina o final da história E o final é hoje Não passa de hoje, dia de vitória Uma mulher foi procurar o homem de Deus A esperança acabou, não tinha mais um de fazer O seu marido já havia falecido Que restou por seus filhos Que dizes para passar Que seu fogão não tinha lenha Não passa alguma, só pra cima os cobradores Que seus filhos querem levar Ela pergunta ele se eu quis fazer E ele é responder que ele tem que ser em casa Toma paz e ser prestado nesta hora Fecha a porta do teu quarto E você tiver motivo Naquele momento, fez a gente soltando Era padecendo e Deus multiplicando É um Deus de milagre E quando determina, confede na hora Ela não tinha dado Depois teve muito para emprestar E até pra dar Pagou a sua ajuda Deus mostrou que ele faz tudo Ele quer tomar Chegou teu momento, chegou tua hora É Deus que determina o final da história E o final é hoje Não passa de hoje É dia de vitória Você questiona o porquê de tanta luta E diz que Deus não te escuta É melhor não prosseguir Alguém disse que você tá esquecida E aonde se encontra Já chegou o teu fim Mas hoje eu venho te dizer como profeta Quem me enviou não erra Escuta o que eu te digo aqui A tua história foi mudada hoje Quem te viu perder tudo vai ver Deus Restitui Restitui o que você perdeu Restitui É direito seu Restitui O que Deus vai fazer Na tua história Restitui Restitui O que Deus mandou Restitui Ninguém vai impedir É dia de vitória Chegou teu momento Chegou tua hora É Deus que determina O final da história E o final é hoje Não passa de hoje É dia de vitória E neste momento Fez nas dentes Sobrando O beijo vai deixando E Deus multiplicando É o Deus de mil anos Que quando determina Compete na hora Você não tinha nada Hoje vai ter muito Para emprestar Para emprestar E até pra dar Vai pagar suas dívidas Deus faz isso e muito mais Quando Ele quer morrer Chegou teu momento Chegou tua hora É Deus quem determina O final da história E o final é hoje Não passa de hoje É dia de vitória Chegou teu momento Chegou tua hora É Deus quem determina O final da história E o final é hoje Não passa de hoje É dia de vitória Que eu sei Eu amo Eu amo Amém. 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 Porque Ele é o meu Senhor Estou aqui pra te servir Te adorar, Jesus Tu és o meu Pai, minha bondadeza Tu és a minha ação Confio em Ti Sou com fortaleza Em Ti confiarei Mas as propostas Vêm querendo me derrubar Mas o Senhor diz Eu estou contigo Para onde tu fores Estou aqui pra te servir Te adorar, Jesus Tu és o meu Pai, minha fortaleza Tu és a minha salvação Estou aqui pra te servir Estou aqui pra te servir Tu és a minha salvação Estou aqui pra te servir 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.